Os produtores se reuniram na Associação Rural de Pelotas. Representantes de várias regiões do Estado estavam presentes, inclusive dois deles do Movimento Sem Terra. Ouvidores do Estado e Federal também estavam em Pelotas. Os ruralistas queriam discutir a reforma agrária no Estado e os conflitos com os integrantes do MST, como o que ocorreu em Pedro Osório, onde ruralistas e filiados ao movimento acabaram feridos. É a primeira reunião que nós temos a oportunidade de ser ouvidos individualmente. Então, o ouvidor estadual nos pediu que nós fizéssemos essa audiência e hoje nós teremos a oportunidade de encaminhar um documento com reivindicações do setor primário. A Assembleia começou com uma explanação sobre a Constituição. Na lei, o direito à propriedade privada é garantido desde que ela cumpra com a função social da terra. O que significa que se uma propriedade rural aproveita racionalmente os recursos do meio ambiente e favorece o bem-estar dos trabalhadores, ela está apta a permanecer funcionando. A reforma agrária foi o segundo ponto a ser apontado. Uma propriedade só pode ser desapropriada se ela é considerada de grande porte e improdutiva. Fazendas pequenas e médias não podem sofrer este tipo de sanção. Além disso, os assentamentos também devem cumprir com a função social da terra. E há um prazo de 20 anos para cada assentado pagar por sua área. Outra questão levantada pelos produtores rurais é a impunidade da qual os integrantes do MST acabam se beneficiando. Isto porque a polícia não consegue identificar todos eles. Cerca de 2.500 famílias integram o Movimento Sem Terra no Rio Grande do Sul. Quando o debate foi aberto para manifestações, o INCRA foi criticado por não estar presente e por não agir com a devida imparcialidade. O representante de Nova Santa Rita pediu aos ouvidores segurança para as propriedades, porque se o governo não tomar providências, seriam os próprios fazendeiros a garantir a ordem. Outro ponto de indignação dos produtores rurais é o uso de assentamentos como local também para acampamentos do MST. Em Nova Santa Rita, o INCRA chegou a autorizar que um acampamento fosse feito dentro de terras de assentados. Os ouvidores disseram que as invasões não são bem vistas e que os produtores devem procurar a justiça. Eles vão encaminhar as solicitações aos governos federal e estadual. Isso pode ser resolvido da seguinte maneira, é exigir que o MST faça as suas mobilizações dentro da legalidade. Ou seja, o MST pode fazer a sua mobilização, pode fazer o seu acampamento, porém ele tem que respeitar sempre as propriedades produtivas, não pode destruir patrimônio, não pode matar gado, ou seja, não pode cometer qualquer ilegalidade. E eu tenho certeza que reunindo com o MST, nós vamos tirar e garantir esse compromisso deles de buscar e acelerar a reforma agrária dentro da legalidade. MST, 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 MST.